Tive uma aloxação no cotovelo, ainda sinto um pouco de dor, mas o pior de tudo é o receio de treinar. Bem-vindos a mais um Fala que eu te finalizo, meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Tenho aqui à minha direita a ele o especialista em Jiu-Jitsu, o Arthur Maran. Bem-vindo, Arthurzinho. Opa, tamo aí, galera. De novo. E o Santos ganhando. O Santos tá ganhando, eu tô feliz pra cacete! Ganhei um tapa na bunda do Lael. Enchi a mão. Eu não entendi nada, não fiquei sem entender nada. Tava comemorando. Tava comemorando. E chupa pra quem falou que o Santos ia cair. Muito bem. Nós estamos aqui hoje pra resolver o problema de um amigo nosso aí, da nossa audiência. Você que quiser participar, segue o Arthur no Instagram. Manda a tua pergunta lá, a tua dúvida, que a gente vai apresentar a solução pra você como a gente já fez aqui nos episódios anteriores. Se você não assistiu, assista lá que tá muito legal. Aproveitando já o momento, mexer. Se inscreve no canal. Se você não tá inscrito aqui, você tá perdendo muito tempo. Tem bastante vídeo. Acho que já estamos chegando aí na marca de 350 vídeos no canal, cara. Muita coisa pra um canal que tem apenas um ano. Começou lá na mesinha, gravando um podcastzinho. Já pensou? O podcast já tem um ano e meio, né? Porque a gente começou em janeiro e o canal começou em junho, né? Ah, sim. Então a gente tá chegando num ano agora. Tem vídeo pra caramba. Inclusive, tem BDJT, porque o Arthur participa. Tem 70 entrevistas aqui, que é o BDJ Talk. Vou voltar a gravar semana que vem o BDJ Talk. Fora um monte de monólogo, bastidores de... Nossa, tem um monte de coisa aqui, velho. Muita coisa de jiu-jitsu. Dá pra maratonar. Dá pra maratonar fácil. Às vezes o cara pega lá e tá em casa. Ele gasta 40 minutos procurando algo na Netflix. Bota um monte de playlist que tem aqui, ó. Exatamente. Tem playlist sobre os vlogs, os lugares que eu fui legais aí, dos eventos. Tem duas entrevistas. Tem de perguntas aleatórias, que umas perguntas muito malucas que eu recebo. É muito legal também. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um amigo nosso aí que machucou. Vamos chamar ele de machucado? Machucado. Artuzinho. Dodói. Dodói. Vamos chamar ele de Dodói. Gostei do nome. Dodói. O nosso amigo Dodói machucou o cotovelo e tá com receio de voltar a treinar. Você já teve lesões graves? Cara, quando ele mandou essa pergunta, eu falei, cara... Fui eu que mandei pra mim. Me abraça. Me abraça porque... Aqui um carinho. Eu tenho muita lesão e eu tenho principalmente receio de treinar. E porque minha lesão se dá um impacto, eu não sinto dor, mas se acontece algo grave, é uma lesão muito complicada de se tratar. E algo muito comum no jiu-jitsu. Todo mundo tem uma... Cara, é incrível como o povo se machuca tendo jiu-jitsu, né? Cara, não é só do jiu-jitsu. Minha irmã joga beach tênis? Nossa, perigosíssimo. Tá todo mundo fodido. Tá todo... Minha irmã... A minha periculosidade. Não. A minha irmã esse dia mandou uma mensagem pra mim com o olho roxo. Falei, olha que isso. Bati com a raquete na cara. Nossa, não foi nem uma bolada. Foi a raquete. Ela vai pegar... Dá zero a ela. Que burro. Não, é todo esporte. Tem o ônus e o bônus. O ônus é de lesão, cara. Não tem... E faz parte. Infelizmente, você vai conviver com lesões. Agora, no caso de uma lesão muito grave, você tem que se espelhar aí em outras pessoas, né? Tem tanta gente que já se machucou, fez operações grandes e voltaram a treinar. Pessoas que venceram o câncer, que é o caso do João Gabriel. João Gabriel. Que é um caso público aí. O cara extremamente campeão. Ficou 11 anos invicto. Campeão brasileiro em todas as faixas. Da amarelo até a preta. E o cara novinho teve um câncer no testículo. Voltou de estar disputando. Foi campeão pano-americano, campeão europeu. Ganhou do bochecha. Imagina só, depois de ter vencido um câncer, o cara venceu o bochecha. O que será que é mais... Eu ia falar isso. O game é mais difícil, cara. E o cara fez os dois. O cara zerou a vida. O cara zerou a vida. E vai chegando lá pra Deus. E só tem 26 anos de idade. Isso que é impressionante. 26, 27 anos. Imagina só. Grande. Maluca é grande, velho. Tava lá no reality agora. Grande. O Ali parece uma criança verde dele, não parece não? O Ali é grande também. Ah, não. O João Gabriel é muito mais alto, parece. É que o Ali é mais, parece que fit, assim, né? O João Gabriel é mais largão. Deu pra uma montanha. Parece uma montanha, exatamente, cara. E o que tem de grande, tem de gente boa, mano. Maluca é gente boa. E tem que fazer gente boa. Gente finíssima, velho. E esse é um dos exemplos. Tem tantos outros. Provavelmente na sua academia também. Eu conheço pessoas que já operaram coluna e treinam jiu-jitsu. Pessoas que tiveram lesão grave, assim, de ficar 2, 3 anos afastado. E voltar a treinar. Só que o problema de todo mundo, que eu imagino, que enfrentam a lesão, é querer voltar a treinar como antes. E você tem que entender que isso não vai acontecer. É, você vai ter uma alimentação. Exatamente. Você vai ter uma alimentaçãozinha. E o cara que fala, ah, não tem. Tem. Antes de voltar, cara, não volta direto pro jiu-jitsu. É boa, importante. Vai pra uma sala de musculação, fortalece. Cara, torce o tornozelo, cara, panturrilha, treina a perna, faz fortalecimento do tornozelo. E se você já faz musculação paralela ao jiu-jitsu, não é um bodybuilder, né? Não é fisiculturismo. Mas se você já faz constantemente, se você sofre uma lesão, você se recupera muito mais rápido também. Certo, sim, com certeza. Cara, a sala de musculação é importante, você não vai ser um bodybuilder. É, porque o problema do jiu-jiteiro é que a gente compete tanto, é tão competitivo, é uma coisa que é impressionante no dia a dia do jiu-jiteiro, que se o cara vai fazer preparação física, o cara quer competir, vai fazer cosfit, o cara quer competir. O cara vai fazer musculação, o cara quer tomar veneno, quer fazer forte, sério. É que o Rafael Ribeiro fala, o cara não vai ser bom de crossfit e jiu-jitsu. Uma hora o crossfit vai atrapalhar o rendimento dele no jiu-jitsu. Ou o jiu-jitsu no crossfit. No crossfit, você tem que definir sua prioridade e o que vai ser o seu auxiliar. Exatamente. Se você treina jiu-jitsu e é o teu top 1 no esporte, a musculação deve auxiliar a sua prática. Até no futebol, qualquer outra coisa, se você joga futebol, uma pelada de final de semana um pouquinho mais firme, a musculação é para ajudar a sua pelada no final de semana. Musculação é a base de todo esporte. Você não vai chegar lá, se você ficar inchadão, que nem os caras bodybuilder e forem jogar bola, você vai se desligar. Cara, eu tive uma lesão no ombro, eu tenho certeza que foi porque eu parei de musculação. Eu tirei uns três vezes, estava meio de saco cheio de musculação, muito campeonato. Falei, ah, vou dar um tempo de musculação, treinar só jiu-jitsu. Você tem o ombro lesionado, né? Eu tenho o luxeu, o meu ombro vem parar no meu peito. E eu tenho certeza absoluta que foi porque eu parei de treinar musculação. E você voltou a treinar? Eu voltei, depois eu tive essa mesma lesão, cinco meses depois. Aí eu fiz terapia, cara, musculação, fortalecimento. Cara, pensando na internet, lendo que tem lesão, joga no YouTube. É mobilidade de ombro, mobilidade de cotovelo. Você vai ganhar mobilidade num membro da lesão. O que eu falaria é porque quem tem receio, aquece muito bem antes. Isso é uma coisa muito importante. Na verdade, o certo é você prevenir, não remediar. Na teoria, seria lindo se funcionasse assim. Só que uma das coisas que é o pessoal do jiu-jitsu, não quer fazer as coisas corretas. E aí, quando vem o preço, vem caro. Quando é uma lesão, no caso de cotovelo, que é uma articulação muito chata de você machucar. Cotovelo, o pano do cotovelo aqui, pra pegar uma água, você vai... É, exatamente. Então, assim, você machucar a articulação, seja ela qual for, pode ser o punho, o cotovelo, o ombro, o joelho, o quadril. Cara, é muito complicado. Então, ninguém faz a musculação correta, o pessoal não aquece corretamente. O maior problema do aquecimento tá com o professor. Pô, tu nem fala. A gente já fez um monte de BDT sobre isso aqui. O professor vai mandar correr, correr. Tu vai botar sua coraça pra pesar aqui, mas o aquecimento bom tem o quê? Mobilidade. Eu até postei no meu Instagram hoje. Mobilidade, estabilidade, flexibilidade. Não é correr e fazer fuga de quadril e aquecimento. Ainda mais pra quem tem lesão. Eu, quando chego na academia, eu falo... Você quer master, né? Que eu já tá ficando mais velho, né? Exatamente. 30 anos, né? Hã? Você faz 30 anos. Graças a Deus, eu falei master. Nossa senhora, vou bater em todo mundo. Se você é master... Aí, o primeiro empecilho sou eu, pô. Não, mas se você é master, faixa preta, se prepara. E pesadíssimo. Eu vou te pegar. Aí, primeiro, a gente vai estrear lá dia 28 e já vai ficar traumatizado. O cara caiu de moto e se jogou. Pra falar, pra dar desculpinha. É a vozinha. Não, eu já tô bom, viu? Eu já tô zero. A vozinha, vou assim, mano, vou me jogar... Eu tô com um monte de crédito de treino de jiu-jitsu na sua frente aí, professor. Eu te digo isso. Eu nunca treinei na vida. Treinar pra quê, se eu sei o que fazer? Muito bem. Mas é isso, pessoal. Então, a gente tá aí com esse conselho pra você que se machucou. Cuide-se, lógico. Não tenha pressa de voltar. Importante, não tenha pressa. Porque, cara, é isso que o cara se ferra. O cara fica por quatro meses parado, achando que um dois dá pra voltar. Quem não pensou isso? Quem não pensou isso? Eu vejo isso direto. O cara opera, o cara opera joelho, que é a operação mais comum. Aí, o cara operou joelho e tal. Um mês, o cara tá no tatame. Você não operou joelho um dia desse? Não. Não respeitou o resguardo. E aí, eu pensei, cara, o jogador do meu time ficou oito meses parado com essa lesão. Tratando dia e noite. Um coticóide, um monte de médico. Um monte de... Um cara aqui com um mês de operação e tava fazendo brimbolo. Eu vou contar a história de um amigo, né? Um conhecido. Que ele já operou joelho, eu acho, umas oito vezes. Nossa. E aí, ele fala, não, eu tô acostumado. Dá um mês e meio, eu volto. Uau. Daqui a seis meses, eu opero de novo. E um mês e meio, eu volto. Que vida. É a vida do cara. Que vida. O cara já operou joelho mais de oito vezes, assim, uma coisa absurda. E aí, exatamente isso. Pô, vou ter que... Ele tá sexta-feira aqui. Amanhã, eu vou operar. Vou operar o quê, cara? Ah, o joelho, né? Porque já é zoado mesmo. Aí, não, mês e meio, eu volto. Uau, mas eu não tinha operado o dia desse. Imagina se esse cara tivesse feito uma recuperação certa. Pois é. A primeira vez que eu lezei no meu ombro, o moleque que eu tava com 20 anos... Tô zero, né? Tô zero. O fisioterapeuta dá pra mim. Arthur, não é a hora ainda. Não, não, dá, dá. Vou até desculpar no campeonato. Vou lá, merda de novo. É, então. Cara, trata direito. Lesão mal curada. Ixi, você arrasta pro resto da vida. Exato. Imagina ser velho lá, com dor no cotovelo. Nossa, tendo que operar, botar prótese. Não. Mano, você tem... Hoje, com 20 anos, tu faz tudo. Mas com 70 anos, tô lesionado. É, não dá. Não vai nem limpar a bunda sozinho desse jeito. Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Imagina alguém limpando sua bunda. É, é, é. É. Limpar a bunda. Tá foda. Mas é isso. Então, olha só. Nossa solução pra você e pro seu problema. Não tenha pressa de voltar. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Voltando, faça o procedimento correto. Fortalecimento. Fortalecimento. Não vai chegar e fazer 10 de 6 no primeiro dia. Não tem porquê. Volta aos poucos. Gradual. E, terceiro. Tenha na sua cabeça que você não vai voltar igual ao que você era antes. Você vai ter que adaptar. E essa é a beleza do jiu-jitsu. É que, pô, eu tenho um probleminha no ombro aqui direito. Eu consigo treinar de uma forma que não incomode. Eu consigo fazer os golpes de uma forma que não force aquele meu ombro direito. Então, você vai ter que adaptar o seu jogo de acordo com a sua lesão aí de cotovelo. E também se aqueça bem. Não seja orgulhoso. Cara, se aqueça, mano, chega 15 minutos antes do treino. Bota no YouTube lá, mobilidade de cotovelo. Cara, e faça. E faça. Não tenha preguiça. Às vezes o cara vai passar 15 minutos conversando merda. Como a gente tá tendo só bosta. Aí, chega no aquece, vai lá e lesão em cima de lesão. Exatamente. Bom, se cuida. Queremos ver você de volta no treino o mais rápido possível. Se recuperando, conta pra gente aí como é que foi. Espero que o conselho tenha sido bom. Artuzinho, consideração final? Se cuida. Se cuida porque eu não me cuidei. E por isso que eu sou um ex-atleta. Ex-atleta. Somos dois aposentados. Acabei de ameaçar os caras no vídeo. Já fugiu como sempre. O Artuzinho fugindo. Pessoal, quem quiser participar desse quadro aqui, segue o Arthur no Instagram. King Arthur BJJ. O link tá na descrição. Você vai mandar o seu problema. Conta pra gente. Treta com o seu professor. Treta com o amiguinho do seu. E o mais importante... A gente quer saber. Ele vai aprender comigo. Olha só a oportunidade. Porque diariamente lá tá com conteúdo que você vai pra sua vida. Você vai lá. Você vai lá. Você vai aumentar de certa forma. Nossa, isso nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Então é isso. A gente vai se ver... Toda vez que eu falo isso, tá errado, né? A gente se vê em breve. Fique com Deus. Nós nos veremos em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Ela quer rir.